Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall E eu estou aqui pessoal com mais uma parafusadeira da Angel E essa parafusadeira, como todas as parafusadeiras da Angel e todas as ferramentas da Angel É uma parafusadeira de muita qualidade Essa daqui é guerreira pessoal Essa daqui é bruta É bruta o negócio pessoal Olha só Esse mandril aqui, ele é de aço Ele não é plástico Então é um mandril de alta durabilidade, de alta resistência Ela tem aqui o torque Que já te ajuda muito a regular a potência da máquina Outra coisa pessoal Ela tem também modo furar, modo martelete E quando ela está no modo martelete pessoal Ela faz esse jogo Então ela tem o modo furar e tem o modo parafusar Então em cada um desses modos ela vai ter uma força e uma função diferente Aqui a gente está usando no modo furar porque a gente está usando até a broca de aço rápido Que a gente está fazendo os furos nesses ferros Nessas longarinas ali para poder fazer o forro E é preciso ter muita resistência Tanto é que a gente está usando ela no modo 2 Mas ela tem o modo 1 Que é o modo mais fraco E o modo 2 que é o modo mais forte Então é uma senhora parafusadeira É uma senhora parafusadeira E mais uma vez lembrando né Ela é da linha Power X Change Que usa a mesma bateria em todas as ferramentas Uma só bateria em todas as ferramentas Além disso pessoal Ela também vem com Com essa empunhadura Que você pode colocar tanto de um lado quanto do outro Aqui você encaixa a empunhadura Para você poder ter apoio conforme for a tua necessidade Se você for canhoto você usa de um lado Se você for direito você usa do outro Essa parafusadeira é Expert Plus Ela é da Ela é TSD 18 Li IBL Solo Vai estar a descrição aí De forma mais clara aí Para vocês poderem saber E vai estar aqui também na descrição pessoal O link para você ver Não somente essa parafusadeira Mas ver todas as ferramentas Todos os produtos da Enri E a Enri tem um produto Uma linha de produto muito grande mesmo Então vamos lá Vamos ver agora ali o Danilo Furanda Para poder passar a ferragem Vamos ver como ela se comporta Para vocês poderem ver Como é que essa máquina se comporta E aí Danilo Enri é boa ou não é boa? Fura bem Puxa aí Vestinha Aguenta E aí Alexandre A Enri é boa ou não é boa? Hein? Hein? É engel Foi embora galera Muito boa Engel Aqui ó Vamos usar a outra para Aí galera Tá aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos usar a criança lá É Fura fácil né Danilo Muito Galera como vocês puderam ver É bruta É uma parafusadeira Realmente para trabalhos mesmo Isso aqui fura muito bem Parede Fura concreto Tá? E fura ferro Fura o que vier Isso aqui é a parafusadeira Tá? Como eu falei aqui ó E CD18LIBL Solo Tá? É Expert Plus Tá? Essa parafusadeira aqui Como vocês podem ver aqui pessoal Isso indica que ela não vem com a bateria Por quê? Porque uma bateria você pode comprar o kit iniciante da Engel E com o kit iniciante você pode comprar as parafusadeiras sem bateria Você pode comprar as merilhadeiras sem bateria E comprando muito mais barato Como mostra aqui a imagem aqui ó A imagem aqui tá todas as ferramentas usando uma mesma bateria Isso aí é a ideia da Engel Tá? Parabéns aí a Engel Muito obrigado a Engel Muito obrigado a Ancora Por mais esse presente aqui Por mais essa ferramenta De alto valor tá? Para a nossa empresa aqui Muito obrigado aí Um abraço pra vocês Que como eu É louco por drywall E mais uma vez Na descrição do vídeo Você vai encontrar o link aí da Engel Um abraço aí Obrigado Um abraço aí 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 Obrigado.